Fala galerinha, tudo certo? Wild aqui na área, com mais um vídeo aí pra vocês e hoje é mais um comunicado na verdade, né? Talvez quem não acompanha muito seguidas lives aqui do canal não saiba. Então eu quis gravar esse vídeo aqui pra alinhar com todo mundo, né? A partir então do lançamento de Shadowleds no dia 23, vai ter live diária lá na roxinha, tá na plataforma roxa, lá nos streams, Wild Fist Streaming. Toda quinta-feira tem live aqui no YouTube, mas lá a gente vai estar upando os personagens diretaço. Então a ideia é a gente começar segunda, terça, quarta, quinta. Por enquanto sexta e sábado vai ficar meio facultativo, porque vai depender um pouco também da disponibilidade. Mas segunda, terça, quarta, quinta e domingo é garantido nosso horáriozinho padrão. Das nove até dez e meia, talvez até indo um pouco além, até às onze e meia-noite, quem sabe. Cara, vai depender de como for a live aí, se colar bastante gente, tiver dinâmico, divertido, pá. A gente segue live adentro aí. No outro dia, durmo na hora do almoço, no trabalho. E por aí vai, né, gente? Pra gente podendo dar essa dinâmica aqui de Shadowlands, tá? Qual é que é a ideia, então, por trás, né? A gente vai começar agora, então, no dia 23, eu vou upar quem? Meu Druida, logicamente. É o meu main char, acho que já não é mais segredo pra ninguém, quem acompanha o canal há mais tempo. Então o primeiro personagem que eu upo sempre é o Druida, que é o meu principal. A partir daí, gente, eu mais ou menos já tô definindo que o meu alt principal, o meu primeiro alternativo aí, em BFA ele foi o Monge, tá? Mas aqui na Shadowlands, tá com tudo pra ser o bruxo suplício, porque eu gostei demais da jogabilidade dele, achei muito bacana. Mas aí a gente vai definindo isso, gente. E como que a gente vai definindo isso? Ah, quem tiver nas lives vai votar. Eu vou pegar, quando eu acabar de upar um personagem, no caso o primeiro vai ser o Druida, na live mesmo eu vou fazer a votação. Qual que vai ser o próximo personagem que eu vou upar? Ah, ganhou, sei lá, o Cavaleiro da Morte. Beleza! Na live do dia seguinte já, a gente já começa a upar o Cavaleiro da Morte. E aí, qual é que é a dinâmica que eu quero trazer pra esses vídeos aí, gente? Depois da primeira vez que eu upar, é mais... Primeira vez é mais ir descobrindo as coisas, né? Ir fazendo a história, completar tudo, etc. A partir do segundo personagem, o foco já vai ser otimizar. Aqueles meus guias de level up, né? Por onde que é melhor ir pela primeira vez, por onde que é melhor dar a volta, os atalhos pra tu fazer um circuito mais lógico de missões, pra tu upar mais rápido, né? No fim das contas. Então a gente define durante as lives aí uma próxima classe, e eu já começo com ela com foco em upar mais rápido, tá? Obviamente, conforme a expansão avança, vai ficando mais rápido de upar e a gente vai tendo acesso a outras facilidades aí que nós vamos mostrando aqui no canal. Aí, gente, sempre no primeiro dia que eu for upar a classe, por exemplo, ah, ganhou a votação o Caçador. Primeiro dia eu vou fazer a build, a construção, de como que é melhor upar essa classe. Então qual especialização, com quais talentos, jogando de que jeito? A gente cria essa construção ali e começamos a upar. E enquanto a gente tá upando, a gente já vai trocando ideias sobre a classe, como que ela vai desempenhar no endgame, como é que é a questão da rotação, podemos até alternar algumas especializações em masmorra, pra ir brincando um pouquinho com cada, e dando dicas da classe. Obviamente não precisamos falar só da classe específica que estamos jogando, né? Podemos falar de outras. E a gente vai dando essa dinâmica aí, né, galera? Porque, né, como vocês podem ver aqui, né, a gente tem todos os 12 personagens aí pra upar até os 60 em Shadowlands. Então vai ter algum tempinho aí de live diária pra gente upar isso aqui tudo. E aí, pessoal, dependendo do sucesso que for essas lives aí, a gente vai tomar uma diretriz com o canal. Daqui a pouco se torna mais interessante fazer o conteúdo no formato de live e largar só os guias mesmo no YouTube. Ou se daqui a pouco a galera não conseguir acompanhar, não ficar tão interessante a dinâmica, a gente volta com as lives aí mais no domingo, mais na quinta-feira, e focando mais no canal do YouTube mesmo. Vai tudo depender do quanto que vocês gostarem da dinâmica das lives aí. E aí, gente, fiquem bem à vontade pra dar sugestões, pra... Ah, de repente tu dá uma pegada mais dessa forma. Ah, já fala um pouquinho de Gold, já fala de não sei o quê. A stream a gente vai construir junto, né? Eu vou aí tomando as direções que a galera for comentando ao longo das lives. Então, quem puder participar, imagino que não vai ser todo mundo que vai poder vir todos os dias, né, mas participa um dia pelo menos na semana, deixa a tua opinião, agrega aqui junto, e a gente vai construindo esse stream na Twitch. Se der certo, gente, ao longo desse level up aí, o canal vai tomar um rumo um pouco diferente. Talvez até a gente migre aí pra roxinha aí mais definitivamente. Tudo vai depender do que vocês gostarem mais. Se vocês gostam mais do conteúdo ao vivo, nós aqui trocando uma ideia na hora e fazendo a coisa ao vivo, beleza? Se vocês gostam mais dos vídeos filmados, aquela pegada que já tem no YouTube, também beleza. A gente vai construindo esse 2021, essa Shadowlands juntos aí, com base no que vocês mais gostam de ver. Tá certo, gente? Tá dado o recado, então, colem aí na roxinha todos os dias, a partir das nove, vai tá rolando o leveling aí, vai tá rolando o World of Warcraft aqui no Wild Fist Games, beleza, gente? Não se esquece de me dar uma força e se inscrever no meu canal de investimentos. Não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, mas eu não perco a oportunidade de pedir uma ajudinha aí, porque é só clicar no link do canal, se inscrever lá, não custa nada, é de grátis, tá? Então, ajuda o tio aqui a crescer com o meu outro canal também. E quem tem interesse no assunto de ações, investimentos, fundos imobiliários e tal, muito bem-vindo a me acompanhar por lá também, numa outra pegada, nada a ver com jogos, tá? Gente, brigadão pelo apoio de vocês sempre, tá? Se inscreve no canal se não tá inscrito, deixa o teu gostei, segue no Facebook e no Insta e se inscreve lá no canal de investimentos. E é claro, quem puder dar um apoio extra, quiser ter acesso antecipado aos vídeos, pode virar membro do canal aqui do YouTube, ou apoiar lá na roxinha, também ajuda. Isso eleva nós ao quadrado e ajuda o que vocês estão dando. E PC Gamer, só lhe visitar TINFO, nossa loja oficial aqui do canal, entregamos em toda a região sul do Brasil. Beleza, gente? Muito obrigado e nos vemos nas Terras Sombrias!